Você está tentando emagrecer após a gravidez? Perdeu as esperanças e acha que só vai resolver com a cirurgia? Então assiste esse vídeo todinho, que eu vou te mostrar que não precisa ser assim. Bom, vamos lá. Eu quero dizer primeiro que o seu problema é simples, mas ao mesmo tempo não é. Eu sei bem disso, passei pela mesma angústia e vou te explicar as maneiras de resolver e, como falei, acabar com as suas dúvidas. Você está aí com um corpo que não te pertence, quilos a mais que você odeia, mas que não sabe como perder, gordura localizada, barriga murcha, enfim, problemas comuns que as mães têm no pós-parto. E aí, pesquisando, você resolve que uma das soluções que você acha que é a melhor é fazer cirurgia. Isso porque você já tentou de tudo ou então porque acha que é a solução definitiva e também porque exercícios vão demorar a dar resultado. Acertei? Então, vamos lá. Pensando nisso, quero discutir dois pontos com você. Primeiro, o que é demorar para você? Quanto tempo significa isso? Demorar. Afinal, foram oito ou nove meses de gestação. Então, você sabe que muita coisa às vezes demora um pouquinho mais, mas vale a pena. Me diz uma coisa, você acha que 60 dias é muito tempo para você recuperar o corpo de antes da gravidez? Não, né? Então tá, depois conversamos sobre essa ideia. Segundo ponto, você tem seis ou sete mil reais agora aí na sua mão disponíveis para gastar? Eu te pergunto isso porque esse é o valor médio de uma abdominoplastia. A cirurgia mais recomendada se o seu caso é tirar excesso de pele e gordura após a gravidez. Muito dinheiro, né? E muitas vezes os problemas voltam todos e os seus seis mil reais viram pó. Além disso, não é só entrar na faca ali e acabou. Você tem no mínimo 35 dias de recuperação. Não pode subir escada sozinha, precisa passar os primeiros 15 dias com as costas curvadas. Não pode tomar sol, dirigir, usar roupas um pouco mais apertadas, coisas de pós cirúrgico mesmo, que a gente sabe que é mais complicado. Mas que é muito chato e você, com as responsabilidades que tem, sabe que não pode passar por isso. Então, lembra que falei que seis mil reais é o valor médio? Pois é. Isso porque uma abdominoplastia total pode custar até doze mil reais. Doze mil reais. Essa é uma escolha individual. De cada um. Tem gente que precisa mesmo. Caso médico, claro. Mas para a maioria das mães, é escolha. Quer fazer? Eu conheço gente que fez e deu certo. E gente que fez e se arrependeu. Gastou tempo e dinheiro. Muito dinheiro. E muitas delas não souberam manter os resultados porque o corpo fica preguiçoso. Aquilo não faz parte da sua rotina. Você não mudou os seus hábitos. E então, manter fica muito mais difícil. No entanto, essas pessoas escolheram isso. Só que a gente como mãe sabe que não pode errar numa escolha dessas. Porque os nossos esforços vão quase todos para os nossos filhotes. E é normal isso. Você quer que eles sejam felizes. E por isso, todas as atenções são deles. Seu tempo é deles e tudo que você tem é deles. Exercício. O problema com exercício é que a gente pensa que tem que ser demorado e caro. Então, o senso comum acha que só academia e personal training vão funcionar. Deixa eu te dizer. Isso é quase a mesma coisa que fazer a cirurgia. Duvida? Eu provo. Olha só. 60 a 100 reais por hora para o profissional. Mais a mensalidade da academia. Sem contar o tempo. Mais de 5 a 8 horas por semana. Uma hora por dia da semana, no mínimo. Isso se você não perder tempo se deslocando até a academia. Faz as contas de quanto isso vai impactar na sua vida. em tempo e dinheiro. Eu não estou aqui falando mal da minha própria profissão. Isso nem faria sentido. Mas tem pessoas que têm mais tempo livre. E talvez essa seja uma solução viável. Mas para mim, como mãe de duas crianças e para a maioria das mamães recentes que eu conheço, não é. Para você, tempo não é só dinheiro. O tempo é valioso. Porque você poderia usar boa parte dessas horas para ficar com seus filhos, com a sua família. Não é verdade? Então agora me escuta, porque foi por isso que eu criei a Mamãe Sarada. Lembra quando falei que 60 dias era um tempo bom para você recuperar o corpo de antes da gravidez? Ele dura 14 minutos por dia e dá resultados nesses 60 dias ou menos. E ele dá resultado porque ele é feito para você, de mãe para mãe. Imagina se você pudesse fazer algo rápido, que te tomasse pouco tempo por dia, que te desse segurança, porque tem muita gente fazendo e tendo resultado. E que além disso, prometesse seu dinheiro de volta se não funcionar? Que cirurgião faz isso? Que hospital faz isso? Que academia faz isso? O Mamãe Sarada faz. Ou você gosta do programa, faz e vê resultado. Ou você pode pedir reembolso nos primeiros 30 dias. Eu não quero seu dinheiro se não transformar a sua vida. Quer saber mais sobre Mamãe Sarada? Eu deixei um link aqui embaixo para você se inscrever agora. Se você gostou do vídeo, compartilhe com as mamães que você conhece para que elas também saibam que existe uma alternativa à cirurgia. Uma luz no fim do túnel. Te espero no programa, hein? Beijos! Tchau! Tchau!